Hoje é dia de jogar Deep Duck Double, jogo do Pato Donald aqui no RGB20 da Polkid. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje é dia de duas vidas até morrer, onde a gente joga com apenas duas vidas. E quando acabar, acabou o vídeo. Eu resolvi trazer aqui hoje um jogo que eu não conhecia, um jogo do Pato Donald para o Game Gear. Estou até pensando em trazer mais jogos de Game Gear aqui para o canal, já que tem muito jogo bom e a plataforma é pouco explorada. Eu trouxe esse jogo justamente por ele ter uma dificuldade considerável. Não vão achando que eu escolhi um jogo facinho. Geralmente, no duas vidas até morrer, eu pego um jogo com uma dificuldade não tão fácil. Para que a gente possa realmente se desafiar. Olha, vocês já estão vendo aí que o jogo não é flor que se cheira. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele joinha para mim, se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para não perder nenhum vídeo. Passei aqui do Avestruz Boladão, vai abrir a fase aqui para mim e a gente vai continuar. O jogo é bem bacana porque ele não é tão linear. Tem fases que você pode ir por baixo ou por cima. Além disso tudo, ele te dá a opção de escolher as fases no começo do jogo. Eu escolhi aqui a fase da selva. Mas, por exemplo, eu podia ir pelo vulcão, podia ir também pela água. A fase da água aqui é bem bacana. Foi uma das que eu mais joguei quando eu estava testando. Ai! Ai, como eu falei, ó. Capaz de eu morrer aqui e nem passar dessa fase. Pimentinha. A primeira fase a gente já passou. Essa parte aqui é um pouquinho difícil. Vou falar para vocês. Quando eu falei para vocês que ela não é tão linear, como eu disse, eu posso ir por baixo. Mas tem a parte de cima que eu posso estar explorando também, ó. Ai, será que eu vou morrer nesse caranguejo aqui? Caranguejo? Caramujo, né? Ó, vamos por cima. Aqui eu tenho que pular em cima do cipó. E eu morri bastante da primeira vez que eu joguei. Como eu disse, eu não conheci o jogo. Eu joguei pouco. Hoje para poder conhecer o jogo, para trazer ele aqui. Mas não foi muito tempo que eu joguei, não. Então, geralmente, o Duas Vidas Até Morrer, né? É uma série onde a gente bate um papo. Então, tem bastante vídeo. Se você curte aqui a nossa série, ou se é a primeira vez que você está assistindo, deixa para a gente aí um jogo e um portátil, desde que eu tenha o portátil, né? Para a gente fazer o próximo Duas Vidas Até Morrer. Ah, tinha que ir por cima, mas o cipó desceu. E agora? E agora, José? Como que eu vou? Será que eu vou ter que voltar? Aqui tem espinho. Vamos voltar então, né? Chutar pedra. Ai, caramba. Uma coisa que eu não gostei nesse jogo, é um pouquinho da física dele. Ele não é um jogo lento, mas toda vez que você precisa pular, ele fica um pouquinho lento. O jogo em questão não é lento, mas o pulo é. Eu não sei se é o emulador. O RGB20 é um ótimo aparelho. Para quem não conhece... Ai, de novo! Caiu em cima do caramujo. Eu ia falar caranguejo de novo. Para quem não conhece o RGB20, ele tem a mesma configuração do RG351 Dunbernic. Ai, não acredito. Ai, porcaria. Vamos de novo lá. Ainda bem que não tem tempo, né? Vou pelo analógico aqui, que eu acho que vai dar melhor. Ai, merda! Da primeira vez que eu joguei, eu passei isso aqui de... Primeira. E agora tá dando trabalho. Dois mil anos depois. Ai! Ah, agora foi. Folhinha. Se tudo der certo, eu vou chegar na parte do macaco. E eu espero passar do macaco, porque é bem chatinho, viu? Ele é o primeiro chefão. Vamos pular o caramujo. Olha o macaco aí, ó. Vamos ver se eu vou conseguir passar do macaco agora, né? Primeira vez que eu joguei, eu não consegui. Ai! Ele vai correr atrás de mim. Tomar cuidado com as coisas que tem aqui no caminho. Ai! Ai! Se eu enroscar ali, já era. Ai! Corre! Ficou um pouquinho mais pra trás. Ah! Tomar cuidado. Corre, pato Donald. Ai! Não acaba nunca. Chega, macaco. Ai! Pensei que eu ia cair. Ai! Só tem uma bolinha. Se eu tomar um teco, já era a primeira vida, hein? Ai! No final! Eu acho que era o final. Tudo de novo, né? Não tem um checkpoint. Será que eu vou conseguir passar do macaco agora? Às vezes, não. Ai, vamos lá. Tomara que sim. Primeira vida já foi. Ai! Acho que eu tô melhorzinho. Da outra vez, já tinha morrido. Já tinha morrido, não. Já tinha tomado dano, né? Ai! Vamos! Acho que eu vou passar. Já peguei um pouquinho a mãe aqui, ó. Corre. O gráfico desse jogo é muito bonito. E pensar que ele roda no Game Gear, né? Naquela época, Game Gear não era todo mundo que tinha. Ai! E comia uma pilha desgramada. Era muita pilha que ia dentro daquele portátil. Eu tenho muita vontade de ter um Game Gear ainda. Pra deixar aqui na coleção. Mas é difícil de achar. E caro. Ai, caramba. Foi nessa parte que eu morri. Ai! Quase. Ai, não acredito. Bem, eu tentei. Então, pessoal. Esse foi mais um Duas Vidas Até Morrer. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo não vai ficar tão longo assim. Mas, infelizmente, eu morri aqui pro gorilão. Não se esqueça de deixar um comentário aqui falando qual é o jogo. E o próximo portátil que vocês querem ver no próximo vídeo aqui da série Duas Vidas Até Morrer. Eu sou o Luquita e esse é o Pocket Hype. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.